O Censo é uma metodologia muito importante para a gente poder pensar, repensar e dimensionar políticas públicas para a população em situação de rua. É uma pesquisa na qual a gente consegue coletar dados sobre a parte quantitativa, o número de pessoas, o número de homens, o número de mulheres e também o perfil. E nesse Censo de 2019 nós tivemos a participação de voluntários da sociedade civil, de estudantes da universidade, porque é uma parceria feita com a Universidade Federal de São Paulo, e também dos trabalhadores das sedes e da saúde. Isso foi muito importante porque pode aproximar pessoas que não estão tão próximas dessa discussão ao fenômeno. Então, gerando reflexão, contribuindo com o trabalho, e a ideia é que a gente possa analisar todos esses dados posteriormente também de forma conjunta. Legenda Adriana Zanotto